Música Adormeço tão cansado de esperar As noites só não falta amanhecer Me falta a paciência, a vontade de viver Meu Deus em me ajudar, eu já nem sei o que fazer As provações que estou passando aqui Às vezes penso até que é o fim Mas ouço a Tua voz falar dentro de mim Não temas filho meu, eu estou aqui Nunca desista, siga em frente Eu estou contigo, seja valente Não pare agora, vai chegar a hora de você cantar Eita Deus maravilhoso, aí é o Marco Antônio Feliz da vida, agora papai do Marcos filho Mas a irmã Lucinha estão sorridentes, felizes Bom dia meus amados, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família Deus lhe dê saúde, paz, felicidade e realiza os desejos do seu coração Bom dia meu amor Bom dia meu pastor Bom dia família pão da vida Com carozinho aqui amor no nariz Bom dia Jesus, diga assim comigo Jesus eu te amo As ovelhinhas aí Amamos de verdade né pastor Imagina o nosso Deus Você é nossa ovelhinha Nós amamos você de paixão Oramos pela sua vida Agradecemos a Deus pela sua vida É, comece primeiramente sabe o que? Agradecendo a Deus E compartilhe Compartilhe com seus amigos Nas suas redes sociais Compartilhe esse link Que você está compartilhando com a palavra de Deus E fazendo o ídolo de Jesus Nesse momento tem pessoas que acordaram Que precisam ouvir E de saber que nós temos um Deus Que nos ama, que nos cuida Que nos guarda e que dá a solução E o escape para qualquer situação Um dia abençoado pastor É verdade meus amados Nós vamos trazer uma mensagem muito forte hoje para a sua vida Aleluia Uma oração forte, uma mensagem forte Vamos falar sobre o que? Vamos falar sobre vingança Eita E aí nós vamos trazer o maior exemplo De humildade e humanidade De amor De toda a história da humanidade A história de Jesus Cristo Foi esse exemplo para nós E nós queremos começar falando para você Que está conosco Aquele que nasceu na manjedoura Aquele que não rogou para si Ser chamado de Deus Aquele que nasceu e foi posto Num lugar que era um coxo Manjedoura é coxo O lugar onde se botava O feno O alimento dos animais Aquele que na hora do seu nascimento Não encontrou Uma pousada Um hotel Era de Deus Era de Deus que ele nascesse neste lugar Como simples e humilde Criança pobre Jesus Cristo Jesus Cristo trouxe para nós A vontade de Deus A vontade que às vezes temos A vontade que às vezes temos De pagar o mal com o mal Mas Deus quer trabalhar no meu No seu coração No coração da pastora Jossanete Deus quer nos ensinar A amar aquele que nos ama Mas também nos odeia Aquele que na mesma hora nos ama Nos odeia Aquele que deseja a nossa infelicidade Deus quer que nós Tenhamos amor por ele O Senhor Jesus Cristo Ele veio trazendo este exemplo Aleluia E a sua vida inteira Foi um exemplo De humildade De amor por cada um de nós E olha Que nós precisamos Seguir este exemplo Para sermos felizes Quem é que consegue ser feliz Com um coração cheio de ódio? Ninguém Eu tenho certeza Que você que escuta agora Essa mensagem Já se identificou Muitas vezes Com o que eu falo aqui Que quando você sente ódio Você faz mal A você mesmo Você se sente mal Porque o ódio Não é de Deus E se ele está Em nosso coração Não foi colocado Por Deus O Senhor diz Em Romanos 12 Não vos vingueis A vingança é minha Ele está dizendo Deixa que eu sou Justo juiz E sei resolver a situação Então aquele que viveu Como humilde carpinteiro Que nascido Foi colocado na manjedoura Aquele que não tinha Outro transporte A não ser um jumentinho Para a sua vida toda Transportado no jumentinho Quando criança pequena Fugindo para o Egito Das perseguições do rei Herodes Quando já adulto No auge do seu ministério Entra em Jerusalém Também montado no jumentinho Emprestado Não quis para si Nada a não ser ensinar Aquilo que o Pai Tinha lhe dado Por ensinar E o maior ensinamento De Jesus Cristo Veio através da vida Dele mesmo Do amor dele Pelas vidas Então que esse Jesus Que nasceu de forma tão humilde Possa nascer No meu No seu coração No coração da pastora Jó Senete Que ele possa nascer Todos os dias Nascendo Trazendo esta mensagem De humildade Aleluia Essa mensagem Essa mensagem de perdão Nossos corações Nós queremos ser libertos Deus Nós queremos ter a liberdade Que vem de ti Deus Essa é a nossa oração Meu irmão Minha querida irmã É essa a nossa oração Para que sejamos libertos Para que sejamos livres Você só vai conseguir Se libertar Quando você permitir Que Deus lhe liberte A palavra de Deus Diz em Levítico 19,18 Leia amor Não procurem vingança Nem guarde rancor Contra alguém Do seu povo Mas ame cada um Do seu próximo Como a si mesmo Eu sou o Senhor Você está vendo Deus Mandando a gente amar Amar Aquele que é do nosso povo Amar os nossos irmãos Romanos 12 Versículos 19,20 e 21 Amados Nunca procurem vingar-se Mas deixe com Deus A ira Pois está escrito Minha é a vingança E eu retribuirei Diz o Senhor Ao contrário Se o seu inimigo tiver fome Dei-lhe de comer Se tiver sede Dei-lhe de beber Fazendo isso Você amontoará Brasas Viva sobre a cabeça Dele Aleluia Não se deixem Vencer pelo mal Mas vença O mal Com o bem Vença O mal Com o bem Olha o recado de Deus Vencer o mal Com o bem Fazer o bem A quem lhe faz o mal Meu Deus Que coisa maravilhosa Olha o que diz Provérbios 20,22 Amor Não diga Eu farei pagar Pelo mal Que me fez Espera pelo Senhor E Ele dará vitória A você Aleluia Glórias ao nome Santo de Jesus Cristo Deus nos quer Cheios de amor Cheios de carinho Com nosso coração Desprovido De qualquer desejo De fazer o mal A quem quer que seja Até mesmo Aqueles que se constituem Nossos inimigos Isaías 35,3,4 Fortaleçam as mãos cansadas Firmem o joelho vacilante Diga aos seus desanimados de coração Sejam fortes Não temam Seu Deus virá Virá com vingança Com divina retribuição Virá para salvá-los Eita Deus poderoso Deus é grande Aleluia Deus é maravilhoso E o Nós temos que ter Essa capacidade De dizer Que a vingança Não nos pertence Pertence a Deus Aleluia Senhor entrego Em tuas mãos Todo mal Que me fazem Tudo que desejam De mal Contra mim Olha o que diz O Salmo 94 Ó Senhor Deus vingador Deus vingador Invertem Levanta-te Juiz da terra Retribui aos orgulhosos Que merecem Retribui aos orgulhosos E aos que merecem Merece o que? Teu castigo Teu julgamento É isso que a palavra Está dizendo É isso que nós temos Que deixar nas mãos de Deus Tudo aquilo Que nos aflige Porque Deus É Deus tremendo É Deus poderoso E Ele tem O julgamento Perfeito Olha só Jeremias 15 15 Tu me conheces Senhor Lembra-te de mim Vem o meu auxílio E vinga-me Dos meus perseguidores Que pela tua paciência Para com eles Eu não Eu não seja eliminado Sabes que sofro Afronta Por tua causa Aleluia Aleluia Aqueles que servem a Deus Aqueles que vivem para Deus Têm as bênçãos de Deus Hoje nós vamos fazer uma oração Pedindo a Deus que nos dê corações sábios Corações capaz de entender a mensagem da manjedura A mensagem da cruz A Bíblia diz que Jesus se submeteu a morte e morte de cruz Aleluia Morte humilhante Na cruz Jesus aceitou o seu sacrifício Foi na cruz que Ele aceitou todo o sofrimento E que essa mensagem possa falar o nosso coração Então nós vamos dizer Senhor nosso Deus e nosso Pai Paizinho querido Deus amado Pai nós queremos louvar o teu nome Deus e agradecer Agradecer Paizinho por tudo que o Senhor tem feito Nós sabemos Pai que a tua bondade é infinita Que o teu amor é sem igual Nós sabemos Deus que existe Deus em seu coração Oh Pai querido Existe Deus a vontade que sejamos diferentes A vontade que tenhamos Deus a tua direção A vontade de Deus que o teu Santo Espírito habita em nossas vidas Que encha nossas vidas de alegria, de paz, de saúde e de felicidade Porque Paizinho querido A tua mão protetora A tua mão santa Deus A nos ensinar os caminhos a serem seguidos Pai nós sabemos Deus Que o Senhor tem tido misericórdia de cada um de nós Que o Senhor tem nos enchido Senhor Do teu Santo Espírito Por isso nós pedimos agora Senhor Que a mensagem do teu Filho Jesus Cristo Ao vir aqui Senhor Ele traga para cada um de nós Meu Pai querido, meu Deus amado A tua mensagem de salvação Que humilhado ele foi Senhor nós sabemos o quanto Jesus sofreu Nós sabemos dos açoites pelos quais ele passou Oh Deus Muito obrigado Senhor Obrigado Pai por tudo que Jesus sofreu por cada um de nós Os açoites que te foram sobre ele A palavra diz Senhor Que pelas suas pisaduras nós fomos sarados A palavra diz Senhor Que o castigo sobre ele nos trouxe a paz A palavra diz que ele se fez maldito para que fôssemos benditos A tua palavra diz que ele se fez pobre Aleluia Para que fôssemos ricos E nós louvamos o teu nome e agradecemos Deus Porque Jesus com seu sofrimento Conquistou os nossos corações Conquistou o teu coração Deus para nos aceitar como filhos E nós louvamos o teu nome e agradecemos Porque a palavra diz que como velha muda Oh Deus Como velha muda ele foi levado para o matadouro Que ele não abriu a sua boca Ele não xingou ninguém Ele não respondeu de ninguém Ele não se vingou de ninguém Pelo contrário Na cruz do Calvário ele disse Pai Aleluia Perdoa-os Eles não sabem o que fazem Oh Deus querido Pai amado Que este exemplo da cruz do teu filho Esteja latente na nossa mente No nosso coração Deus Que nós tenhamos essa mensagem sempre Deus Dos açoites que Jesus levou Do sofrimento pelos quais ele passou Sem merecer Sendo santo Deixou o seu trono de glória Pai Para vir para a terra Deus Para transportar o pesado madeiro da cruz Que era para nós Ele ficou em nosso lugar Senhor ele se deixou crucificar Ele entregou a sua vida para o sacrifício Só para falar do seu amor por nós Paizinho muito obrigado Muito obrigado Deus por cada soite Obrigado por Jesus ter suportado os cravos Cravados em seus pés Senhor em seus braços Todo sofrimento que Jesus passou por cada um de nós As humilhações pelas ruas de Jerusalém Transportando pesado madeiro da cruz Para salvar a minha Cada um dos irmãos que está aqui nos assistindo Para salvar a pastora Jossanete Deus eu te agradeço Eu louvo o teu nome Deus E hoje nós queremos agradecer e pedir Nos dê corações sábios Corações perdoadores Corações cheios da tua bondade e do teu amor Porque é isso que nós queremos Deus Queremos pedir a tua bênção Queremos pedir Senhor que o sangue de Jesus Cristo Sempre nos purifique de todo pecado Que a mensagem da cruz do Calvário Esteja acesa nas nossas mentes Nós queremos lembrar de tudo isso Para lembrarmos do amor de Jesus Cristo Por cada um de nós Obrigado Senhor Louvado seja teu santo nome Abençoa Pai todos os inscritos no canal Abençoa todos que compartilham esta mensagem Abençoa todos os teus filhos e filhas Que são pão da vida à distância Deus abençoa os dizimistas Os ofertantes da tua obra Senhor aqueles que tem votos e propósitos Com a casa do Pai Abençoa-os e realizem suas vidas Abençoa-os que pedem para ajudar a tua obra Abençoa-os que tem aprendido A ter coração manso Meio humilde de coração Pai Nós louvamos o teu nome Paisinho E agradecemos por tudo Porque na cruz Jesus venceu por nós Aleluia Aleluia Amados do Senhor Muito obrigado A gente se encontra daqui a pouquinho No culto do lar com a permissão de Deus Né amor? É sim Deus abençoe Fiquem todos na paz do Senhor Jesus É tempo de vencer É tempo de amar No Espírito Santo É tempo de vencer É tempo de amar No Espírito Santo No Espírito Santo Italiás o meu nome Pai